Olá pessoal, estamos aqui com o Kaique hoje e hoje ele vai defender o TCC dele. Kaique, o que você espera do seu público aqui? Qual a mensagem que você quer passar para eles? Quero passar ao menos uma mensagem que seja crítica. Esse é um fator fundamental, eu acredito, porque a gente está passando por um momento tão crítico agora, uma situação crítica politicamente, socialmente, culturalmente, enfim. Então eu espero que possa contribuir com o pensamento crítico para com o público que está aqui presente. Ah, no final deu tudo certo, aparentemente. Eu consegui, eu passei um pouquinho do tempo, eu acho, mas eu acho que eu consegui estabelecer a construção do meu pensamento, a forma como eu construí esse trabalho científico.